O começo de 2019 não foi fácil. O rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho matou 270 pessoas e mudou milhares de vidas. A igreja se fez presente durante a tragédia e também tem atuado na recuperação das famílias e da cidade. Para nós, de fato, um ano bastante triste de luto e de muita luta na região de Brumadinho, na região do Vale do Paraupeba. Mas eu diria também que de reconhecer a presença viva da nossa igreja, uma igreja misericordiosa. A Assembleia Geral do Clero reuniu representantes dos 28 municípios que integram a Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi o momento de debater as ações desenvolvidas pela igreja ao longo do ano. Não só as dificuldades, mas também as conquistas, como a realização da Sexta Assembleia do Povo de Deus. Constatamos que de 291 paróquias, compreendendo capelas curiais, áreas pastorais, 261 paróquias enviaram as suas sínteses das assembleias que realizaram em razão do caminho da Sexta PD. As reflexões servirão de base para as ações da igreja na missão de difundir o Evangelho e, junto com os cristãos, seguir proclamando a palavra. O documento final do projeto Proclamar a Palavra é sucinto, conciso, mas muito assertivo. Se nós colocarmos em prática, este é um grande sinal de esperança, nós daremos como precisamos dar novos passos. E como igreja, ajudando o mundo a ser melhor no diálogo e com a profecia corajosa e nessa alegria bonita de sermos o que sinto no fundo do coração, a igreja de Jesus Cristo no coração do mundo, particularmente aqui na amada diocese de Belo Horizonte. Obrigado.